E lá do menino vai nem xotar até esse, amigão, tenho tudo pra falar hoje, amigão Mancada de pau, né? Você só deve ver ver o do menino agora, né? O do menino é você, você sabe, amigão Seu assunto principal é falar mal Aonde você vai chegar assim? Aonde tá? Minha cara tá péssima, e agora? Morto de cansado Cansado em quê? Você é mais de um ano, você não trabalha Sofre o vingado do menino Cansado Você faz o quê agora, hein? Cansado Bate a doida, eu venho me ajudar a você Bate o quê? A doida, eu venho me ajudar, amigo É, meu Deus, se você quer fofocar Você não sabe com quem conversar Conversar não, fofocar Acho que ninguém dá trela a você pra suas fofocas Aí você vem Aí você vem aqui, aí na minha casa E eu tô morto de cansado Só quer viver dormindo agora? Não trabalha mais? Tá na vida boa O quê que você faz nessa quarentena? Engaja Engaja Só joga a dominó, né? Só joga a dominó Não pode jogar amanhã, velho Encaja, velho Não pode fazer mais nada, velho Eu tô chupestando pra você, meu amigão Não é Não é aquele chido Não é aquele chido Eu tô chupestando pra você Não é o quê? Aquele chido Não é aquele chido Vídeo, misericórdia Olha, rapaz A minha é o todo notícia, cara A sua amiga, a sua colega Não tem a fim da chão É pra loucura Ele tá atrapalhando o chão Ele, quando é que, é o dono da rua Não, eu tô falando de você Que você fala de todo mundo É, isso aí é, merda É verdade mesmo Que presente é esse, lindão? Um presente Eu tô sem um presente Pode ser dois Eu tô sem um Que é isso É verdade, perdão Eu tô sem um presente Um presente vale dois Um presente vale dois É E cadê o presente? Que presente é esse, lindão? Ô, velhinha Se é um presente É mais acessível Sua cara de pau É mais acessível É o quê? É o mais acessível Sua cara de pau Não, infelizmente Infelizmente Muito obrigado Eu sou o quê? E eu sou o quê? Você é muito devavado Fica aparecendo assim O negócio, olha Usar cueca A próxima vez Tá com a cueca De presente E eu sou o quê? Devavado Eu sou muito o quê? Muito cara de pau Muito devavado De cara de pau Oi Oi O quê? A vilola A vilola Eu sou muito devavado Ixi Tem bala com isso Mostra a vilola A vilola Tem bala com isso É sério mesmo É sério mesmo Eu tava balançando o quê? A vilola A vilola Ô velhinho Eu tô arrasado aqui Sei como eu vim Pedindo a você Eu tô arrasado Muito arrasado E o que foi? Qual foi? Qual o próximo? O meu dente Essa semana Tá quebado Cadê? Mostra aí O que foi o problema Que você tá arrasado? O mundo arrasado Eu tô muito triste Eu fui comer um pedaço Do ocho O dente voou O cara da peste O quê? Eu comeu o ocho da galinha O dente voou O cara da peste O dente Quem passeou o dente Só o que eu vou Tá com a minha vida aí É por causa dos médicos Tá atendendo nós Juntista também É assim mesmo Mostra aí pra me ver Todo dia essa briga desse gato Uma maricade Uma maricade do caceta É o quê? Porra Maricade Deixa de maricade Porra Maricade do dia é isso Eu aqui com medo E ela rindo Deixa pra lá Deixa pra lá Eles brigaram aí Chorando Quem sabe se chora Se briga Se faz alguma coisa Deixa pra lá É esquisito Maricade 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 Maricade